GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. GKCDs. Já tô bombando, tô voltando é pra atorar E a novinha chegando pra revelar Já tô bombando, tô voltando é pra atorar E a novinha chegando pra revelar Peguei o paredão, botei o seu dedo da hora Novinha dança até, novinha dança fora Peguei o paredão, botei o seu dedo da hora Novinha dança até, novinha dança fora Desce novinha, desce novinha Desce novinha, desce novinha Alô comercial ideal, é que mal de coca Alô comercial mania, não mistura Eu tô rolando, tô botando é pra aturar E a novinha chegando pra regolar Eu tô amando, tô botando é pra aturar E a novinha chegando pra regolar Um todo palidão, botei pro chef da hora Novinha do seu teto, salvinha do seja fora Um todo palidão, botei pro chef da hora Um todo palidão, botei pro chef da hora E o carregor de fina bundinha Desce novinha, desce novinha Desce novinha, desce novinha Alô, baileciaria, tudo de Paula, roca e cruzinha Alô, barra do Daele, na horta, Jair e Cleo, Estúdio Arte, campeonê Tamo junto, Alô, Ferreira, auto-presso, é malvo Ô, potência, vem comigo Desce uma cachaça, desce uma doirinha Desce uma gelada, comida uma cadeirinha Desce uma cachaça, desce uma doirinha Desce uma celeta, comida uma cadeirinha Tchau, tchau, um copo na mão Tchau, tchau, um copo na mão Desce uma cachaça, desce uma doirinha Desce uma gelada, ou me dá uma caipirinha Desce uma cachaça, desce uma doirinha Desce uma saleta, ou me dá uma caipirinha Tchau, tchau, toca na mão Tchau, tchau, toca na mão Balançando o popozão Tchau, tchau, toca na mão Tchau, tchau, toca na mão Tchau, tchau, toca na mão Balançando o popozão Alô Matheus Alvarenga, daqui do paredão Alô Julio Piradão Alô Silvio Antônio e Cristina Alô Rapeco Alô Gilmar da Relojoaria Alô Julio Piradão Alô Julio Piradão Alô Julio Piradão Eu faço prega na igreja, prego ripa no telhado Que adianta converter se você pensa em maldade Faço prega na igreja, prego ripa no telhado Que adianta converter se você pensa em maldade Eu não sou famoso e nem sou atleta Eu só tô falando do falso profeta Eu não sou famoso e nem sou atleta Eu só tô falando do falso profeta Ele pega a bíblia, deixa e tá orando Quando sai da igreja, vive aprontando Ele pega a bíblia, deixa e tá orando Quando sai da igreja, vive aprontando O falso profeta é coisa de louco Sai da igreja e deseja mal dos outros O falso profeta é coisa de louco Sai da igreja e deseja mal dos outros Eu tô falando isso, não tô falando à toa Se eu tiver errado, Deus me perdoa Eu tô falando isso, não tô falando à toa Se eu tiver errado, Deus me perdoa Alô Nelson Rodrigues, Rádio Bom Sucesso Alô Ricardo Gomes e Maldênia Oliver Gene Papo FM, troca nós aí Vem, vem, vem Alô Carlos Pinto Carlos Bispo, né? Rádio Bom Sucesso também Basta o brega na igreja, eu prego ripa no telhado Que adianta convite se você pensa em maldade Basta o brega na igreja, eu prego ripa no telhado Que adianta convite se você pensa em maldade Basta o brega na igreja, eu prego ripa no telhado Que adianta convite se você pensa em maldade Eu não sou famoso e nem sou atleta Eu só tô falando do falso profeta Ele pega a bíblia, diz que tá orando Quando sai da igreja, vive aprontando Ele pega a bíblia, diz que tá orando Quando sai da igreja, vive aprontando O falso profeta é coisa de louco Sai da igreja e deseja mal dos outros O falso profeta é coisa de louco Sai da igreja e deseja mal dos outros Eu tô falando isso, não tô falando à toa Se eu tiver errado, Deus me perdoa Eu tô falando isso, não tô falando à toa Se eu tiver errado, Deus me perdoa É meu irmão, se você não seguir a doutrina direitinho Quem vai cobrar não sou eu, hein? É o Senhor Obrigado, meu Deus Por mais um Essa é mais uma do J.N. Prado O top do momento Pode copiar, que é original, hein? Minha mulher quer me colocar na linha Deus me livre se o trem passar por cima Ela não quer que eu engolgo com ninguém Deus me livre, me depende desse trem Minha mulher quer me colocar na linha Deus me livre se o trem passar por cima Ela não quer que eu engolgo com ninguém Deus me livre, me depende desse trem Lá vai o seu cachorro Me chama de cachorro, eu sou cachorro e meio Onde tem mulherada, pode crer que eu tô no meio Me chama de cachorro, eu sou cachorro e meio Onde tem farra, pode crer que eu tô no meio Bora! Essa é mais uma do J.N. Prado, viu? Lançamento 2021 Minha mulher quer me colocar na linha Deus me livre se o trem passar por cima Ela não quer que eu engolgo com ninguém Deus me livre, me defende desse trem Minha mulher quer me colocar na linha Deus me livre se o trem passar por cima Ela não quer que eu engolgo com ninguém Deus me livre, me defende desse trem Eu sou cachorrão, vou dormir lá na gandaia Se alguém é bobeira, minha mulher vai levar gaia Eu sou cachorrão, vou dormir lá na gandaia Se alguém é bobeira, minha mulher vai levar gaia Ela não é Samara e nem é Nayara Você é minha corrente, bateira tua cara Ela não é Nayara e nem é Samara Você é minha corrente, bateira tua cara Só a Número, a Número, a Número, a Número, a Número, a Número Valeu! Obrigado galera que curte meu trabalho Me liga e diz quem ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão Tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Por que não volta atrás Do meu amor Me liga e diz quem ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Por que não volta atrás Do meu amor Do meu amor Como no filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Foi como o jogo tudo acabou Mas foi eu quem perdi Oh 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 O rapazinho do forró, tamo junto, tchau demais Deixa comigo e bater, JN praia da forró E dança Me liga, diz que ainda me ama Não aguento mais tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Que não volta atrás, ó meu amor Me liga, diz que ainda me ama Não aguento mais tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Que não volta atrás, ó meu amor Como no filme triste, chorei Como a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Como no filme triste, chorei Como a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi E valeu meu parceiro JN pra do top do momento E dança Valeu amigo Tamo junto É isso aí Nilma Sucesso pro rei É nóis junto e misturado Obrigado gente Ô paixão Essa é você do meu amigo Roxo Preto Alô roxo Tamo junto meu irmão Abraça meu titião Incruzinha também Tia Rosário Vivo pensando em tudo Vivo pensando em você Cada minuto e segundo Não consigo te esquecer Vivo sonhando no mundo Vivo pensando em você Cada minuto e segundo Não consigo te esquecer Agora vem pra vida Não consigo te esquecer E esse amor Vai durar até morrer Agora vem pra vida Não consigo te esquecer E esse amor Vai durar até morrer Oh paixão Aguenta Corações apaixonados O top do momento Ao vivo A cada dia que passa A saudade aumenta mais Vivo a instante de você Mas te esquecer Não sou capaz Vivo sonhando no mundo Vivo pensando em você A cada minuto e segundo Não consigo te esquecer Vivo sonhando no mundo Vivo sonhando no mundo Vivo pensando em você A cada minuto e segundo Não consigo te esquecer Agora vem pra vida Não consigo te esquecer E esse amor Vai durar até morrer Agora vem pra vida Não consigo te esquecer E esse amor Vai durar até morrer Essa é pra fazer Uma salada do seu coração Não confunda na mamãe É JN Brago Ao vivo Obrigado meu Deus Quero ver você mexer Quero ver você dançar O porro tá animado Não tem hora pra parar Quero ver você mexer Quero ver você dançar O porro tá animado Não tem hora pra parar Pega essa morena Joga o fuleto Joga o fruto Mexe, mexe devagar Isso aqui tá bom demais Pega essa morena Joga o fuleto Joga o fuleto Mexe, mexe devagar Isso aqui tá bom demais Agora encaixa Agora encaixa Encaixa Agora encaixa Encaixa, 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 encaixa Agora encaixa Encaixa Agora encaixa, 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 encaixa Quero ver você vestir, quero ver você dançar O porro tá animado, não tem hora pra parar Quero ver você vestir, quero ver você dançar O porro tá animado, não tem hora pra parar Pega essa morena, joga pro lado, joga buru Mexe, mexe devagar, isso aqui tá bom demais Pega essa morena, joga pro lado, joga buru Mexe, mexe devagar, isso aqui tá bom demais Agora encaixa, encaixa Agora encaixa, 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 encaixa Agora encaixa, encaixa Agora encaixa, 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 encaixa Agora encaixa, 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 encaixa Esse é o Neene Play O Top do Momento Ao vivo RPF Studio, a Vantudo Ao Vivo O trem Pra calar o choro de criança Eu dou uma madeira pra calar sua boca Eu dou um beijo Pra calar o choro de criança Eu dou uma madeira pra calar sua boca Eu dou um beijo Ô morena linda, eu quero te namorar Ai, ai, tô querendo te agarrar Ô morena linda, eu quero te namorar Ai, ai, porque vem me provocar Ô, 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 ô Eita Vou te fazer a estrela, cc é o estrelado Quem tá falando, é JN Prado Vou te fazer a estrela, cc é o estrelado Quem tá falando, é JN Prado Curta a minha batida, se liga no movimento JN Prado, o top do momento Curta essa batida, se liga no movimento JN Prado, o top do momento Ô, 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 ô Ha, ha, ha Eita Eu quero ver todo mundo balançar Até gastar a sola do sapato, viu Vem comigo Se quiser me fazer besteira Comigo eu tô pronto, viu Ha, ha, ha Alô, Fabiá Tamo junto É JN Prado, clavando Em RTS Estúdio, ao vivo É o melhor da região, hein Um alô pra galera de Chapada do Norte Galera de São João dos Marques também Galera de São João pinteiras A gente conversa sem usa palavras Só pelo olhar E quando eu prendo o cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunta eu estou Com quem eu saí Com o nosso jeito de ficante É muito casal, fingindo que se ama Tem muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal, assim que se desapegado Tem muito casal, fingindo que se ama Tem muito solteiro, apaixonado Caminho tá perfeito, nosso jeito de mar Roma se desapegado Arrocha, arrocha Essa é pra fazer o assalado do seu coração A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar Quando eu pego teu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado E vai loucura como amante Perguntando estou por quem eu saí Com o nosso jeito de ficante Tem muito casal fingindo que se ama Tem muito solteiro apaixonado Caminho tá perfeito, nosso jeito de mar Com o romance desapegado Tem muito casal fingindo que se ama Tem muito solteiro apaixonado Tem muito é perfeito, nosso jeito de mar Com o romance desapegado DJN pra mim falando de amigo Ah um irmão, yeah Aguenta corações É JN Preto chegando Repertório 2021 Ao vivo Olha aqui eu tenho o biscoito E ela tem a bolacha Olha aqui eu tenho o biscoito E ela tem a bolacha Bem no morro a gente encaixa E na balada a gente encaixa E no morro a gente se encaixa Olha aqui eu tenho o biscoito E ela tem a bolacha Olha aqui eu tenho o biscoito E ela tem a bolacha Bem no morro a gente encaixa E na balada a gente encaixa E na balada a gente se encaixa Olha aqui eu tenho o biscoito É ao vivo é cinema É tudo ao vivo Um abraço pra esse caralho do Arinhão Arinhão e Arinhão Dois Galeno de Minas Novas Turma Alê Chapada do Norte Valeu Bota o meu chapéu e o irado Na fivela eu dei um trago Hoje eu tô cowboy no máximo Bota com o guru de avestruz Vale dar uma raioca O piseiro vai ser embaçado Hoje que eu mato, saudade das primas Pinga no peito, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Dorteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Brasil, eu sou o cara, raparigueiro da roça Minha mão é calajada e a minha voz é grossa Brasil, eu sou o cara, raparigueiro da roça Bota o meu chapéu e o irado Na fivela eu dei um trago Hoje eu tô cowboy no máximo Bota com o guru de avestruz Vale dar uma raioca O piseiro vai ser embaçado Mato, saudade das primas Pinga no peito, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Dorteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Brasil, eu sou o cara, raparigueiro da roça Minha mão é calajada e a minha voz é grossa Brasil, eu sou o cara, raparigueiro da roça 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 Se inscreva no canal.